E voltamos com mais uma gameplay de Shadows Over Silesia, galera. Antes de descer ali o buraco ali, a gente vai olhar aqui. Eu fiquei curioso, eu encerrei o vídeo passado sem olhar nada aqui. Não se esqueçam de meter aquele likezão, galera, e comentar, mano. Esse jogo promete ser uma aventura bem bacana, uma história bem engajante, interessante. Suave, com a gameplay maneirinha e vambora. Vamos descer e ver o que tem aqui embaixo. O jogo salvou sozinho. E esse jornal? Vamos ler esse jornal. Ah, estou tentando encontrar... Ah, está aqui, olha. Ah, eu encontrei a entrada em uma grande vault underground dentro da cave. O que é isso que significa? Eu não consegui encontrar meu caminho. Em vez de, eu encontrei um caminho para outro nível, para uma porta trocada. Beleza. É, ele encontrou uma escada e um outro nível mais abaixo, numa porta trancada. Tem um caixa no piso. Caralho, tem outro piso. Ó, um tijolo. Vamos pegar um tijolo. Para que serve tijolo? Para que a gente vai usar o tijolo, na moral? Vamos equipar. Vamos acender aqui. Será que a gente testa o tijolo, galera? Tipo, a gente joga o tijolo. Para que serve esse tijolo, mano? Ah, tem uma alavanca aqui. Usei. E aí? Ah, eu usei a alavanca. E aí? Tá, vamos fazer o seguinte. Tijolo. Equipar. Ah, eu peguei o tijolo. Para que serve? Tenho dois tijolos aqui no meu inventário. Ó. Desci as duas alavancas. E aí? Isso aqui vai cair. Isso aqui vai quebrar comigo. Será que eu tenho que colocar na parede? Não é possível. Tá, vamos passar devagar aqui na ponte. Cadê a tocha? Oh, oh. Opa, não quebra. Não quebra, não. Não quebra, não. Não quebra, não. Não quebrou, não. Pensei que fosse quebrar. Ah, tem mais uma alavanca aqui. E provavelmente mais uma desse lado aqui. Será que a gente consegue abrir algo? Vai mais tijolos. Ah, entendi, galera. Para que servem os tijolos? Já entendi. Tá. Pizar aqui não rola nada, né? Tá, vamos lá. Ok. Ok. Aqui vai abrir ali para frente. Mas eu quero abrir para esse lado aqui, o jogo. Tá, o que abre o quê? Tá, isso aqui abre aqui. Vamos pegar o tijolo. Vamos... Vamos largar o tijolo bem aqui. Vamos entrar. Vamos entrar primeiro. Vamos ver o que tem. Vamos ver o que tem. Mais tijolinho. Que que é isso? Uma moeda? Good luck. Catamos uma moedinha valiosa aqui. Tá, então aqui a gente entra. Cato uma moeda, beleza. Gossip alguma coisa. Gossip pra... Gossip pra quem... Gossip pra quem é o nome da moeda. Tá, isso aqui faz o quê, mano? Vamos pegar todos os tijolos. Tem um bem aqui. Eu nem sei o que essa alavanca faz. Eu só saí puxando ela. Isso aqui não abriu nada. Isso aqui abre o quê? Vamos tacar uns tijolos aqui. Dropa. Dois é o suficiente? Não é suficiente, não. Dois não é suficiente? Três. Três é o suficiente. Dá o peso de um ser humano. Mas eu queria abrir o que tinha do outro lado ali, mano. Fica rápido. Pegue isso também. Assim. Assure que ele não caia. Você é um monte de idiota que você é. Desculpe-me, padre. O que foi isso? Esse é aquele... Um dos hereticos que entrou dentro. O que, mano? Me descobriram. Eu já enviou o Carhartt e o Bugaku para cuidar dele. Veja ele. Me descobriram. Eu vou ter que lutar com os caras. Vou ter que lutar com os caras. Vou ter que lutar com os caras. Nossa senhora, galera Eu morri Eu vou morrer Não tenho o que fazer aqui, não Mano Caramba Beleza, vamos voltar aqui no checkpoint Não deu tempo de fazer nada, não Eu só morri Tá, pisar aqui não ajuda, né Estranho, cara Eu só morri Tá, vamos de novo O jogo me manda fugir, aparentemente O jogo não me manda lutar com ninguém Vamos dar uma olhada aqui nessas coisas antes de lutar Nossa, tem um pentagrama aqui, cara Eu posso literalmente sentir a magia branca aqui Aqueles símbolos, ferramentas Imagia afrodescendente Em todo lugar aqui, mano Vamos pegar esse livro Diamonicon Vamos ler essa merda Bow down, you mortal worm Before the dark ruler of hell And all of his names Ah, porra Tá, eu não vou ler tudo Quem quiser ler, pausa Aqui tem vários nomes de deuses aqui No capiroto Então quem quiser ler, pausa Senão vai dar trabalho ler tudo Basicamente é um livro de magia negra Vamos embora para esse lado aqui Antes de triggar alguma coisa Ah, amigo Faz isso 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 Tá, vamos esquipar Tá, eu tenho que ir para essa tal sala Antes do padre Conseguir escapar Não Sai Ah, morri de novo Puta merda Tá Alguns deles Esse cara tá correndo de mim Corre, 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 corre pra cá Não fica cercado não Toma Ah, não Toma Derrotei todo mundo Caramba, mano Tudo filha da puta Equipa a tocha Cadê? Martelo Não sei quem Enferrujado Pega a tocha Não tem nada aqui não Caramba Como que a gente vai fazer agora? Tem uma poção aqui Ah, então tinha uma poção aqui pra eu me curar Olha, tinham garrafas aqui, galera Licor Pra que que serve o licor? Pra fazer coisa? Vamos pegar tudo A gente tem tempo ainda O que não falta é tempo aqui Vamos lá O bestiário do não sei o que Esse livro, blá 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 Terrível Feras encontradas pelo mundo Por Jacob e não sei o que Tá Quem quiser ler Pausa Agora eu não vou ler isso não A gente tem cinco minutos pra chegar ali No padre ali Que merda Aqui dentro não tem nada Só tinha esse livro em cima da mesa só Deve ter algo aqui que eu não peguei Algo na caixa Sei lá Eu tô ficando pesado Porque eu tô catando muito item Só tem caixa aqui Ego, Hathalian, Tenebris e Hortum Eu estou abrindo as portas da escuridão Não é possível Não é possível, né, jogo Hum Vamos ver Tem três minutos, galera Três minutos pra gente invadir o lugar Cruz de cabeça pra baixo Eita, louco esse lugar aqui Tá foda, hein Rochas Caramba, mano Como que eu faço pra abrir essa porta? Porrada? Ah Vai ser na porrada então, galera A porta tá podre Aê 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 Mano, vou ter que lutar com esses caras aqui Esse espectro Que porra é essa? Nossa senhora Que isso, cara Ele encheu a vida? Ele me derrubou no chão O quê? O quê? O quê? O quê? O portal está aberto Meu Deus O que é isso? Eu vou morrer Esse cara é muito forte Meu Bebi poção Vai tomar Meu Deus do céu Mano Mano Ai Que isso, cara? Não, cara Não Como é que eu venho Esse maluco, cara Que? Que tá acontecendo? Vambora Essa vai ser a gameplay Eu morrendo Pra esse cara aqui Oh Meu Deus Meu Deus O cara Ele tem um alcance maior Ele tá com uma espada Caralho Bebe poção Vai tomar Vai tomar Mano Sai daqui Morri Morri Como é que pode? Vamos de novo Que merda, cara O cara é imortal O cara é invencível Não Não Não, não vou lutar com ele Vou tentar passar pelo portal Passei pelo portal Sai fora, mano Desisto Prefiro ir pro inferno Fui sequestrado ainda Fui preso Capítulo 2 Pela glória de Deus Tomara que seja pela glória de Deus Porque até agora só teve demônio Só teve coisa ruim nesse capítulo Uma hora antes do pôr do nascer do sol Não, uma hora depois Os cavaleiros hospitais Olha, os templários Ok, eu tô com outro personagem Pegue o equipamento Na minha o quê? Ah tá Beleza, isso aqui é a tumba Ah tá, é a tumba É a tumba dos membros dos templários Beleza, eu tô com um templário agora Mano, eu não imaginei que esse jogo fosse ter coisas sobrenaturais Tipo É, coisa demoníaca E Brother Lothar Are you ready? Hora Tertia is approaching And you must set out in time Don't worry, brother I simply need to strap on my sword Grab my things And I can leave Excellent The other brothers The other brothers will soon be waiting by the horses A messenger from prior Rupert in Nisa arrived a little while ago The Hussites are burning villages just a few miles from them Hmm We'll chase them back to Moravia It will be different this time They're on our soil I don't doubt it But it won't be an easy battle According to spies Their army might have as many as 10.000 heads God is on our side There is no one bigger than him Amen Well Have a good journey then And God be with you Beleza Então eu sou um templário iniciando, né Eu tô, eu tô começando Beleza Ok Um Opcional Fale com Dietmar of Ausleff Quem é esse cara aqui? Brother Irmão Adalberto Quem é esse cara aqui? Brother Adalberto Brother Lothar Por favor, espere aqui um outro momento Eu tenho uma letra que eu preciso enviar Ah Claro, brother Mas hurry Eu não posso deixar o meu departamento muito mais Tá bom Ele tem Eu tenho que mandar Opcional Falar com o Dietmar Não sei o que E mandar essa tal Eu tenho que mandar essa carta pra minha irmã Pegar meus equipamentos Mandar a carta pra minha irmã E falar com esse tal desse maluco aí O Adalberto ali é só um diálogo É É onde eu envio a carta Foi mal, galera Embora Brother Dietmar Brother Dietmar Você não está se preparando para sair? Oh, Lothar Mas claro Eu estou se preparando para sair E o que você encontrou sobre esse cara? E o que você encontrou? E o que você encontrou? Ele é uma pessoa interessante, esse Prokop Ele não é um agricultor Quando seu pai morreu, seu tio John de Arquí, ou John de Arquí, ou John de Arquí, um dos Um dos mais famílios brasileiros em Prágue Adoptou ele Obrigado ao seu pai Ele foi capaz de estudar e frequentemente Onde ele se juntou em suas viações de negócios Spain, Itália, França e Jerusalém Depois de 1420 Ele de alguma forma Ele encontrou seu caminho entre os preços em Tabor Ele for uma estratégia de offensão E, sob o seu comando Os homens de Hussais Alguém já conseguiu Significante sucesso A última vez em Hungria A mês atrás Você acha que ele é mais perigoso do que Zizka? Ninguém é mais perigoso do que Zizka Mas Prokop Houve tempo para aprender muito de ele Nós não devemos não o underestimá-lo Ele jogou um papel significativo Em nossas derrotações em Alcic E Tachau Você acha que minha irmã Ana Estará bem em Reichenstein? Você acha que minha irmã Ana Estará bem em Reichenstein? Da bin ich mir fast sicher Reichenstein Ainda não devem ser no sul Mas em Reichenstein E longe do que os lugares Do que os russais estão movendo Eles estão indo para Nissa E estão ocupando E estão ocupando Pilegando e lootando Along o caminho Eles não têm tempo Para uma longa Siega de seu castelo Reichenstein tem Strong, high walls Mas eu não posso Seja que minha preocupação I don't blame you If we fail at Nissa Then your sister Might be truly in danger Which is why We mustn't allow it At any cost Amen Ok, mano Ah, caguei Vambora Isso é tudo Nós devemos sair Agora, eu vou terminar Lerando isso E então Venha para o corte Beleza, falamos com ele Cadê a carta? Não vai abrir Deve ser fechado O que é esse livro aqui? Alguma coisa sobre o castelo Caguei Não quero ler isso Solta Eu tenho que pegar as coisas E entregar para o cara lá, mano Eu fiz o diálogo opcional aqui Que era de falar com esse cara Sobre esses espiões aí Essa informação aí Agora eu tenho que pegar a carta E levar para O maluco levar para minha irmã Cadê a carta? Esse aqui são meus equipamentos Mas cadê a carta primeiro? Carta para a Ana Dá para a gente ler a carta Para a nossa irmãzinha? Cara, Ana Tempos ruins estão sobre nós Os herésis russitas Estão marchando por Salisia Eles estão queimando tudo Que eles não podem roubar E estão assassinando cristãos inocentes O bispo de Rock Orthral Conrad Conrad foi chamado Ok, tá O bispo marchou E criou meio que Um exército de tropas E foi até Nisa, né Que é onde vão enfrentar os russitas Não se preocupe comigo Ou consigo mesma Você está salva Em Reichenstein Está segura O castelo está fora Do alcance Está fora do Do lugar Que eles vão marchar E mesmo que Aconteça isso O castelo tem fortificações fortes Blá, 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 blá Guarnição experiente Tá Basicamente Ele está falando Para a irmã dele Ficar calma Que nada vai acontecer De ruim com ela O que a gente tem que pegar aqui? Eita Cheio de poção, mano A letra E Pega o item do chão Eu tinha me esquecido No outro Não, caralho O E interage com tudo Galera Eu tinha me esquecido No começo Do episódio passado Pegamos um escudo aqui Agora sim, né Agora sim A gente consegue lutar E fazer as coisas Pelo amor de Deus Aquele Aquele combate Antes lá naquela caverna Lá estava fogo, hein galera Eu tenho que admitir Para vocês Que eu estava quase Indo pesquisar Na internet Eu estava quase Indo pesquisar Na net E como é que fazia Mas estamos tranquilos Vamos entregar a carta aqui Como é que entrega a carta, mano? Oh, como é que entrega a carta? Equipar Brother Adelbert Se eu puder Requestar de você Uma vez mais Take this To Reichenstein, por favor To your sister? The roads aren't very safe These days But you're in luck I was given an important message From Serf Water And am already heading to Glatz I will go through the pass At your Wiernik And stop by Reichenstein Hopefully there isn't That much snow there anymore May God reward you for this I serve on a horse While you serve With a sword in your hand As Saint Paul Wrote to the Corinthians And therefore Since we have been charged With this service Out of God's mercy Let us not give in To despair Amen Beleza Parece que desde o Templário Que entrega a carta Até o mais alto comandante Todos eles eram Extremamente devotos, né? Bem cristãos Vambora É até legal ver um jogo Um jogo do gênero Nos dias atuais, galera Tem tido muita boiolagem Nos videogames ultimamente Tá na hora dos troços Meio templários Essas coisas mesmo Vamos subir aqui no cavalo Nada contra a boiolagem Tô só dando um exemplo Poderia dar outro exemplo Como muita ficção científica E tudo mais Esqueci minha cela Uai Eu esqueci a cela do cavalo Cadê a cela do cavalo? Tá lá no quarto? Puts, vou ter que ir buscar Ei, recruta Cadê a cela, mano? Ah, a cela tá bem aqui do lado Aparentemente Pronto, peguei a cela Vamos lá Vamos pôr o cavalinho Agora a gente pode montar O Pocotó Bem, vem agora, amigo Uma longa jornada nos espera Vem, cavalo Vem Vem, Pocotó Olha que legal, mano Esse nível de detalhe Dos videogames é tão bacana Você já estávamos com os irmãos Lá? Não Dizma Eles estão todos aqui Então vamos lá Horaturtia Há chingado Vem, Denisa Dois dias mais tarde Vamos voltar para aquele nosso personagem do começo, né? Que foi capturada Duas horas antes do sol nascer Seja I bet that before Ludwig snores for the second time They'll come for us, too Brothers, up quickly And get ready It's here Pry Rupert to shoot orders Your group Your group is to report as soon as possible At St. Nicholas gate Understood We're on the way Then Stay up, brothers We'll have time to ask when we are in our race Ludwig, Ludwig Get up What? 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 Vai começar, galera Batalha I can't wait to see what is happening The streets are full of people But I can't hear any Hussite cannons We'll see At least the weather turned out well There's Rupert over there Go to him And find out what's what We'll wait here Ok Chegamos aqui, mano New task Talk to Pry Rupert Beleza Galera, vou encerrar por aqui, mano Eu vou encerrar por aqui, meus caros Muito obrigado por terem assistido Quem assistiu Quem não assistiu aí Também obrigado Um dia vocês vão assistir meus vídeos E, porra Comentem Tem like E é isso, mano Se inscrevam no canal Esse foi Shadows over Silesia Talvez eu tenha até errado o nome do jogo Porque eu tô gostando pra caralho do jogo E falou Até mais Tchau